Cláudia, quando a gente vai ficando mais velha, a gente começa a ter uma percepção diferente do mundo. O que você está sentindo, por exemplo, em relação à tua vida, em relação à tua casa? Quais são as transformações que estão passando por você? Acho que eu quero menos. Cada vez eu quero menos. Eu estava olhando, estou sentada aqui, fico olhando a minha casa, que é uma casa... Meu ninho de sempre, onde eu criei meus filhos, onde eu vivi tantos anos. Não é que eu não queira mais meu ninho, mas eu quero um ninho menor, que me dê menos trabalho. Que eu possa fechar para ir viajar, que eu possa fechar para ir passear com as amigas. E eu acho que a gente vai envelhecendo e a nossa emoção é tão maior, que elas estão ficando apertadas nesse monte de coisa que a gente tem. Então a gente precisa liberar espaço para as emoções, para as lembranças aumentarem. E os espaços estão apertados com tudo que a gente veio adquirindo ao longo do tempo. Então o que eu quero hoje? Eu quero morar numa casa menor. Eu quero morar numa casa que os lugares são amplos, mas com menos coisas dentro. Eu estou pronta para me desfazer, já me desfiz de muita coisa, mas estou pronta para me desfazer de mais coisas ainda. Quero ter poucas e boas, quero pegar as melhores lembranças e ficar com elas, e não ficar com todas elas, porque tem muitas ruins também. E eu quero poder chamar os amigos numa casa agradável, gostosa. E quero liberar meu closet, principalmente que mulher tem essa coisa de armário lotado, de armário cheio de coisa e tal. Eu quero liberar para as coisas que realmente eu uso, e não para as coisas que não cabem em mim. E quanta coisa não cabe em mim mais, né? Um dia eu vou emagrecer. Mentira, não vou. Um dia eu vou usar. Mentira, não vou. Eu não uso isso há quanto tempo? Vamos pôr para fora. Ah, meu amor de dó, é tão caro, eu sei quanto que eu paguei. Mas espera aí. Eu nunca mais vou usar. Então, deixa eu liberar um bocado de espaço, né? Para poder caber coisas que realmente eu vá usar, que vão ficar boas em mim. É a mesma coisa a casa, né? Gente, quanta panela eu tenho? Eu não vou mais cozinhar para 200 pessoas. Não vou cozinhar para uma família grande. Então, eu vou guardar duas panelas para quando a minha família grande vier, vou ficar com três panelas pequenas, que hoje a minha vida é assim. O que eu tenho que ficar com tudo aquilo? 200 para quê? Eu não vou mais receber. A gente ainda tem aquela coisa da família que vinha todo dia. A família não vem mais. Só dá trabalho, só enche de sujeira, de gordura na cozinha, de poeira nos móveis. E a gente precisa começar a deixar a vida mais fácil lá de mim. Muito mais leve. E o ninho da gente é o retrato da gente. O ninho cheio de coisas, você não se movimenta mais nele. E cada dia, você pensa, eu tenho 62. Há quantos anos eu acumulo coisas? Está tudo aqui. Eu tenho mais, no mínimo, 33. Eu vou, né? Então, eu falo, meu Deus, eu vou juntar mais 33 anos de coisas, eu não vou caber. Então, uma das coisas que eu quero para mim. Leveza. De alma, de casa, de armário, de bolsa. Hoje, minhas bolsas são pequenas. Já fui aquela de carregar bolsa grande. Minhas bolsas são pequenas hoje. Eu uso uma bolsa desse tamanho, que eu quero. O que eu carregava tanto? E eu sinto hoje que a minha casa grande, ela é um, como se eu, eu me sinto um caracol, carregando aquela casa nas costas, sabe? Não quero mais. Eu quero ser uma borboleta, que nem essa que acabou de passar por aqui. leve, enxergar o mundo em cima das minhas asas, né? E não do chão para cima, assim, como um caramujo. É isso que eu quero. E você? Como que você quer a sua? Me conte. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti